Música Irmãos, nós estamos outra vez falando a vocês Porque nós precisamos na paraxá e ele habitou, vai-espe Então, por quê? Porque nós precisaremos encerrar Hanukkah E nós temos atividades importantes para o encerramento da festa de Hanukkah E por isso que estamos outra vez aqui com a questão da descendência Da semente, zerão, semente Então, por isso que voltamos a conversarmos Para que o eterno tenha misericórdia de nós Para nós entendermos sobre essa questão A paraxá de hoje, ele habitou Então, Jacó já tomou posse da terra Já começa toda a saga de José, o patriarca Então, gostaríamos de que você abrisse a sua Bíblia Ali em Gênesis capítulo 38 Que nós vamos analisar um pouquinho aqui A questão do erro de Judá e a audácia de Tamar O erro de Judá e a audácia de Tamar O erro de Judá e a audácia de Tamar Para falarmos da descendência O Midrash diz que os filhos de Jacó Tocados pela dor de seu pai Eles responsabilizam Judá pela perda de Iosef Vamos ver aonde acontece isso Vou repetir Os filhos de Jacó Tocados pela dor de seu pai Responsabilizam Judá pela perda de José Capítulo 37 Do livro de Gênesis Versículo 26 a 30 Então Judá disse a seus irmãos Que proveito teremos em matar a nosso irmão E em cobrir o seu sangue Vinde, vendamo-lo a esses ismailitas E não seja nossa mão sobre ele Pois é nosso irmão e nossa carne E seus irmãos concordaram com ele Houve uma solidariedade familiar Então o erro de Judá é a venda de José Está aqui bem claro É ele que tem toda a iniciativa Para que José seja vendido Então você veja até o versículo 30 Quando Rubem Não, passando os mercadores midianitas Os irmãos de José Alcançando da cisterna Venderam-no por 20 ciclos de prata Aos ismailitas Os quais o levaram para o Egito Quando Rubem voltou à cisterna E viu que José não estava nela Rasgou as suas vestes Voltou aos seus irmãos e disse O menino não está lá E eu, para onde irei? Então eles tomaram a túnica de José E vão matar um cabrito Para sujar a túnica de sangue Mostrando que José Havia sido devorado Por animais ferozes Ao seu pai Mas toda má ação Merece castigo Deixe-me repetir para vocês Toda má ação Merece castigo É o castigo que Judá Vai sofrer no capítulo 38 Toda má ação Mesmo que ela aconteceu Há 30 anos atrás Adonai atrará a luz E vai expor A nossa má ação Portanto é bom evitar Uma má ação O castigo A correção severa Por uma má ação Esta apenas chegou para Judá Sobre a forma De uma nora Chamada Tamar Chegou a Judá Sobre a forma De uma nora Chamada Tamar Que Judá Toma por prostituta E que o confundirá E que o Publicamente vai Demonstrar A ação Publicamente De Judá Então você vai ver Que o capítulo 37 O capítulo 38 Que parece que na Torá Ele está solto Ele não está Tem um paralelo Visível Nas estruturas internas Destes dois capítulos Capítulo 37 E capítulo 38 Apesar das situações Serem diferentes Os dois capítulos Nos dois capítulos Há uma palavra-chave Que é Caprino Cabrito Ou então Cabra Essas são as duas palavras-chave Do capítulo 38 Do livro do Gênesis E o capítulo 37 Do livro do Gênesis Onde vai falar Sobre O castigo de Judá No capítulo 38 No capítulo 38 Por ter vendido Seu irmão Você veja Que no Gênesis 37 No capítulo No versículo 31 Então tomaram A túnica de José 37 Mataram um cabrito E a molharam No sangue Olha no capítulo 38 Logo após o 37 O 38 Do versículo 17 A 20 Há uma realidade aqui De comparações Disse ele Eu te enviarei Um cabrito Do rebanho Esse era o penhor Que Judá vai dar Para Tamar Por deitar-se Com ele Perguntou ela Dar-me as penhor Até que eu o envie Respondeu ele Que penhor Eu que te darei Disse ela O teu selo Com o seu cordão E o cajado Que está em tua mão Ele pôs o Luzdeu Dormiu com ela E ela concebeu Levantou-se ela E se foi Tirou de si o véu E vestiu os vestidos Da sua Viu vez Ela troca a roupa Novamente Presta atenção Nessa troca De roupa Ela vai trocar A roupa Novamente Ela vai deixar Aqui A roupa Vestir os vestidos Da sua Viu vez Ela tira o vestido Que ela vai Deita-se Como prostituta E agora Ela vai trocar Outra vez E colocar-se A sua roupagem De viúva Levantou-lhe Levantou-se ela Não O 20 Enviou o Judá O cabrito Por mão Do Adulamita Seu amigo Para receber O penhor Da mão Da mulher Porém Ele não A achou Então Há uma realidade De unidade Entre esses dois capítulos Pois Apesar das situações Serem muito diferentes As palavras Essenciais Se correspondem Para trazer unidade Entre esses dois capítulos José Ele é vendido Ele é vendido Ao Egito Ele vai Prefigurar O exílio De Israel José Vendido Ao Egito Vai prefigurar O exílio E a escravidão De Israel Tamar Ela dá a luz A Pérez Ancestral de Davi Modelo Do rei Messias Salvador De Israel Então Os dois capítulos Tem uma ligação Profunda Com a realidade De Israel E com a salvação Da humanidade Então Você vê aqui No capítulo 38 No versículo 27 Estando ela Para dar a luz Havia gêmeos Em seu ventre Dando ela a luz Um pôs fora a mão E a parteira Tomou um fio escarlate E o atou em sua mão Dizendo Este saiu primeiro Mas recolhendo ele a mão E saindo o outro Ela disse Como tens tu rompido Eles chamaram Pérez Brecha Uma brecha Se abre Na legislação Para trazer Salvação Uma brecha Vai se abrir Para trazer Salvação Então você vai ver É que É Ao fim do livro Ruth É É Explicitamente A Pérez Que remonta A filiação De Davi Por isso Que Pérez Significa Brecha No caso De um cerco Significa Vitória Asegurada Sobre O inimigo Dá vontade De a gente chorar A forma Progressiva Que Adonai Vai usando Para a salvação É uma coisa Maravilhosa Você verá Que O profeta Miqueias Vai lá comigo Ele vai falar Isso Sobre esse cabrito Que vai A frente Como se fosse Um boi de piranha Abrindo o caminho Para os que Vêm atrás É ele Miqueias Capítulo 2 Olha o versículo É 12 e 13 De Miqueias Capítulo 2 Certamente Como rebanho Ela Ela Seu rei Olha do versículo 1 ao versículo 1 ao versículo Porque nós estamos Falando de semente Olha para você ver Como isso aqui É grave Gravíssimo Diante de Adonai Que ele vai matar Dois homens Nesse tempo E deu a luz E o eterno O matou Olha a dor Agora De Judá Ele vai perder O seu primeiro filho Então disse Então disse Judá A Onan Deita com a mulher Do teu irmão E cumprindo-lhe o dever De cunhado Suscita a descendência Do teu irmão Onan Porém Sabia que a descendência Não seria dele De modo que Sempre que deitava Com a mulher Do seu irmão Derramava a semente Zerã Na terra Para não dar descendência Ao seu irmão O que ele fazia Também era mal Aos olhos do eterno Pelo que o eterno O matou Então você vai ver Que Yeruda vai dizer Para Onan Deita com Tamar Ele vem Reunir-te A mulher de teu irmão Vem reunir-te A mulher de teu irmão Levira É isso que ele diz Suscita Uma semente A teu irmão O levirato É uma instituição Comum A muitos Povos Antigos Explicável Pelo estado De dependência Da mulher A mulher Não pode Gerar Por si só Produzir semente Por si só Esse é o estado De dependência Da mulher Por isso a legislação Do levirato Ela precisa De uma semente A semente se encontrava Com Er E com Onan Agora a dor Tomou conta Do coração De Judá Seus filhos Vão morrer Que Adonai Os matou Porque eles Negaram Negaram Dar continuidade A semente Com seu irmão Vamos ver isso Lá em Mateus Capítulo 22 O texto aqui Yeshua está sendo confrontado Pelos saduceus Que não criam na ressurreição dos mortos Olha só Eles estão confrontando Yeshua Com outro texto Naquele mesmo dia Versículo 23 De Mateus 22 Naquele mesmo dia Vieram a ele os saduceus Que dizem não haver Ressurreição E o interrogaram Mestre Moisés disse Se alguém morrer Não tendo filhos Seu irmão casará Com a mulher dele E suscitará Descendência A seu irmão Ora Houve entre nós Sete irmãos Primeiro casou E morreu E não tendo descendência Deixou sua mulher A seu irmão A mesma coisa aconteceu Com o segundo O terceiro E até o sétimo Por fim Morreu também a mulher Portanto Na ressurreição Da qual Dos sete Será ela mulher Diz que todos A possuíram Coitada da mulher Todos a possuíram Eles estão citando O texto de Levítico Capítulo 18 Que proíbe Ter uma relação Sexual Com parente Próximo Eles estão fazendo Citação disso aí Levítico 18 Levítico 20 21 Então Obrigando Yeshua A tomar partido Entre saduceus E fariseus Eles estão Irmãos Nós confrontamos Isso todos Os dias As pessoas Têm os corações Más Como o coração De Judá Uma má Consciência Um coração Sujo Um mau Pensamento Más Palavras Para jogar Um contra o outro Isso é Diabólico E demoníaco Yeshua Com muita Sabedoria Ele vai Olhar um ponto Ardente De doutrina Disputada Entre saduceus E fariseus Que é a Ressurreição Dos mortos E a Legislação Do levirato E ele vai Responder Para eles Olha aqui Respondeu-lhes Yeshua No versículo 29 Errais Não conhecendo As escrituras Nem o poder De Elohim Na ressurreição Nem casam Nem são dados Em casamento Serão como os anjos De Elohim No céu E quanto A ressurreição Dos mortos Não lestes O que Elohim Vos declarou Eu sou Elohim De Abraão Eu sou Elohim De Isaac Ele fala De Abraão De Isaac Como se eles Estivessem Vivos Porque estão Porque tiveram Uma vida Assim com Deus Ó Ó E não uma vida De tradições E não uma vida De uma religião Mas uma vida De uma responsabilidade De cuidar E permanecer Com a semente Isso aí Ele diz Ora Elohim Não é Elohim Dos mortos Mas dos vivos Ouvindo as multidões Ficaram maravilhados Com o ensino dele Porque ele não se deixa Cair No engano Dos homens Levando a tomar Partido Agora vai lá No Gênesis Capítulo 38 Para nós Entendermos O que nós Vamos fazer Em Hanukkah No último dia Onan sabia Que a semente Não seria dele Não é assim? Capítulo 38 Do Gênesis Versículo 9 E quando ele Se une A mulher De seu irmão Ele derrama Na terra Para não Dar semente O seu semen A sua semente O sentido é Do coito Interrompido Diz os rabinos Para destruição Da semente Para não Dar continuidade A semente Para destruir A semente A gravidade Do ato É devido Ao fato De que Constitui Um verdadeiro Desafio Ao criador E a ordem Fundamental Da criação Matar a semente Porque Ele responde Ali em Mateus Capítulo 22 Eu sou Elohim dos vivos E não dos mortos E Yeshua diz Eu não vim julgar O mundo Eu vim salvar O mundo Ali ele estava Ele estava Reportando A Mateus 22 Ele é Morrendo Dos vivos E não dos mortos Eu tenho Que ajudar Não só cuidar Mas anunciar Toda a palavra De Adonai Para manter Viva A semente E a descendência Do contrário Eu sou considerado Como Onan Matador De semente Matador De semente Olha o versículo 10 Aqui O que ele fazia Era mal Aos olhos Por Adonai O Elohim da vida Que não admite Fraudar A vida O Elohim da vida Que não admite Fraudar A vida Não admite Judá Judá Ao perder Seus próprios Filhos Conhecerá A dor Que ele Infligiu Em José No seu pai Em José Foi pouco José Era jovem A dor Que ele Infligiu Sobre Seu pai Judá Vai conhecer Adonai O corrigiu De uma forma Muito violenta Muito violenta Violenta Toda má ação Merece Uma severa Corrição Toda má ação Olha no versículo 11 13 Olha aqui Então disse Judá Tamar Suanora Permanece viúva Em casa de teu pai Ele vai dar outra Má ação Permanece na casa De teu pai Até que se é lá Meu filho Venha ser homem Pois pensava Para que não morra Também este Com seus irmãos Porque ele achava Que Tamar Era uma matadora De homens Uma criminosa Ele vai ver Quem é criminoso Rapidinho Não é? Pois pensava Para que não morra Também este Como seus irmãos Assim se foi Tamar E morou Em casa De seu pai Depois de muitos dias Morreu a filha De sua Mulher De Judá Estava viúvo Agora O viúvo Depois de consolado Judá subiu Os tosqueadores Das ovelhas Período de festa Porque ia tosquear As ovelhas Dinheiro grande Correndo E vinho E vinho Bastante Para alguém Tentar Se deleitar Não é verdade? Vinho Sexo Essas coisas Todas Combinam Terrivelmente Não é verdade? Combinam muito Então Desse desfio Desfio Os ventidos Das Suas Viúves E se cobriu Com o véu Para se disfarçar Essa tradução É ruim Esse negócio De disfarce Aqui Porque na Torá Não diz isso Que é disfarce Uma mulher séria Como Tamar Que vai cuidar Da descendência Ela não vai Se defender É É Com disfarce Ela esvai-se Nele Olha como é que diz Em outra tradução Ela despe Das suas vestes De viúva Cobre-se Com o véu E esvai-se Nele E vem sentar-se A abertura De Eina Inns Os dois olhos Sobre a estrada De Tímina A mulher Tinha um Propósito Qual Nem os pastores Entendem isso Não, tá? A chamam De prostituta Olha bem Ela não é Uma prostituta Olha Eu vou Ela troca Suas vestes De viúva Se há de convir Comigo Que ser viúva Na Bíblia É um status Se você lê Exo do capítulo 22 Você vê Adonai Falando ali Não mexa com a viúva Não é viúvo É viúva A Bíblia não lida Com viúvo A Bíblia lida Com viúva Dando a mulher Uma cobertura Especial Em exo do capítulo 22 Quando diz ali Se você não cuidar Eu me levantarei Contra você Quem vai levantar Adonai Então o status De viúva Ela vai trocar Uma roupa De viúva Para prostituta Ela Ela não é Prostituta Ela se esvai Naquela roupa Não é disfarce Não As nossas traduções São horríveis Não é disfarce Ninguém Que ama Adonai E crê na sua palavra Usa de disfarce Ninguém Com uma responsabilidade De suscitar descendência Ninguém Os seus dois olhos Se mantém na estrada De tímida Sim Ela havia visto Que se ela crescera Mas ela não lhe fora dada Por mulher Ela esvai-se nele Aqui ela é tomada Aqui no seu sentido Primeiro de desaparecer Sem deixar Traços Ela desaparece Dela mesma De tudo Aquilo que ela tinha De cuidar Da sua própria vida Para não parecer Uma prostituta Ela não olha Para nada disso Ela se vai Mesmo que fosse Chamada de prostituta Para cumprir Um desejo De Adonai Suscitar Descendência Ela se esvai nele Isso que é Se esvai nele É o termo No hebraico É esse Ela é tomada De um sentido De desaparecer-se Para cumprir A vontade De Adonai Sem deixar Traços Diz o hebraico Ela desaparece Sem deixar Sinais É um desaparecimento Interior Do seu próprio ser Para cumprir A vontade De Adonai Veja isso Comigo Em Isaías 51 Veja isso Que Isaías Vai fazer Uma citação Aqui No capítulo 51 Você vai entender O que eu estou Te falando Perfeitamente Isaías 51 De 19 A 23 O texto De Isaías 51 De 19 A 23 Fala assim Estas duas coisas Te aconteceram Quem terá compaixão De ti Por causa Do pecado Assola Da idolatria Assolação E quebrantamento Fome e espada Quem te consolará Os teus filhos Já desmaiaram Jazem nas estradas De todos os caminhos Como um antílope Na rede Cheios estão Do furor Do eterno E da repreensão Do teu eloís Eles estão caídos Eles estão caídos Sofrendo Sofrendo Morrendo Desaparecendo E ninguém faz nada Pelo que agora ouvi Isto Ó pressa E embriagada Mas não de vinho Como quem que você lembra Embriagada Mas não de vinho De Ana As coisas estavam Tão ruins Que Ana Desapareceu Nela mesma Para cumprir A vontade De Adonai A não ser Levantar Alguém Que fosse capaz De cumprir Aquilo que era Samuel Seu filho Cumprir A vontade De Adonai Assim diz O eterno O eterno Teu eloís Versículo 22 Que pleiteará A causa Do seu povo Eu te tomo Para da tua mão O cálice Do atordoamento O cálice Do meu furor E nunca mais Dei Beberás Mas poluei Nas mãos Do que te entristeceram Que dizem A tua alma Baixe Para que passemos Sobre ti E tu pusestes As tuas costas Como chão E como rua Para os que passavam Amós 8 Vai lá comigo Em Amós 8 Você verá Amós Capítulo 8 Que a nossa Raftará É Amós 2 E 3 Mas eu quero te mostrar Amós 8 Versículo 11 A 14 Vem dias Diz o eterno Em que enviarei Fome sobre a terra E nós estamos Exatamente Dentro desses dias Não fome de pão Mas sede de água Nem sede de água Mas de ouvir As palavras do eterno Andarão errantes De mar a mar Do norte Até o oriente Porque não tem Quem ensine A palavra Não tem Quem ensine A palavra Não tem Quem ensine A palavra Quem pague O preço Quem se esvai De si mesmo Para ensinar Olha aqui Naquele dia Naquele dia As virgens Formosas E os jovens Desmaiarão De sede Os que juram Pela vergonha De Samaria Ou dizem Tão certo Como vive O teu Deus Odão E tão certo Como vive O Deus De Bexaba Esses mesmos Cairão E não se levantarão Mais por causa Da idolatria Agora veja Jonas Comigo Depois do livro De Amoz Obadias E Jonas Capítulo 4 Do livro De Jonas Do versículo 8 a 11 Aí você já sabe Que você vai ter que olhar Para Tamar Que ela não Não olha para ela mesmo E nem a sua condição Ela cumprir aquilo Que a Dona Ordena para ela Olha o capítulo 4 Olha o do versículo 8 Aparecendo o sol Elohim mandou um vento Calmoso oriental E o sol feriu A cabeça de Jonas De sorte Que ele se desfalecia Pelo que com toda Sua alma Desejou morrer E disse Melhor me é morrer Do que viver Então disse Elohim A Jonas É acaso razoável Essa tua ira Por causa Da aboboreira Disse ele É justo Que eu me enfade A ponto de desejar A morte Disse o eterno Tivesse compaixão Da aboboreira Que não te custou Trabalho Jonas A qual não fizestes Crescer Jonas Numa noite Ela nasceu E numa noite Ela pereceu Mas em Nínive Há mais de 120 mil Pessoas Que não sabem Discernir Entre a mão direita E a esquerda Também muito gado Não hei de ter compaixão Desta grande cidade Suscitar semente É isso aqui É ter a palavra Na boca Para anunciar As grandezas De Adonai Volta lá no Gênesis 38 Por favor Gênesis capítulo 38 Vamos dar uma olhada aqui Versículo 15 e 16 Vendo a ajudar Ela despiu da roupa De viúva E ela vai se esvaziar-se Dela mesma E colocar os dois olhos No caminho Para a tímina Ele virá Eu vou me deitar com ele Para que Aquilo que ele negou fazer Eu vou fazer Não percebendo Que era a sua nora Ele se dirigiu A ela no caminho E lhe disse Vem Deixa-me dormir contigo E ela lhe perguntou Que darás Para dormires comigo Então você vê Aqui no versículo 20 Você já viu O que vai ligar Os dois Olha o versículo 17 18 e 19 Disse ele Eu te enviarei Um caprito do rebanho Perguntou ela Dar-me as penhoras Até que eu o envie Respondeu ele Que penhoras Que te darei Disse ela O teu selo Com o seu cordão E o cajado Que está na tua mão Que vão te identificar Judá Como um homem De uma má ação Ele pois Lhes deu Dormiu com ela E ela concebeu Dele Levantou-se ela E se foi Tirou de si o véu E vestiu outra vez O vestido de que? De viúva O status O status de viúva Para a mulher É melhor Do que o status De uma mulher Até casada É melhor O status De uma viúva Judá Não tem aqui Qualquer escrúpulo De tornar público Seu ato Pois ele era viúvo Ele vai deitar Com a prostituta Porque ele não tem Nenhum escrúpulo Ele a considera A prostituta Ele que a considera Ele assim Interroga O versículo 21 As pessoas De seu lugar Onde está Olha aí o versículo 21 Então perguntou Aos homens Daquele lugar Onde está A prostituta Cultual A prostituta Aquela de Einains Sobre as estradas Eles dizem Não havia Prostituta Alguma Aqui Prostituta No hebraico A Kedesha Kedesha Que deve ser Distinguido Da Mulher Que faz Esses serviços Para Comércio Para comércio Ou para satisfação Pessoal Apenas Deve ser Distinguida De puta Estou falando Baixo Porque o nome É feio A prostituta É Kedesha Nós devemos Distinguir Essas 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 Referências Você veja Que Ela A prostituta Kedesha Vem de uma Raiz Kadosh Kadosh Você já sabe O que significa Kadosh Santo Santo Ser sagrado Ser separado Ser destacado No entanto Que ela Tem os meninos Antes Quando ele descobre Que ela está grávida Nunca mais Ele se deitou Com ela Ela não era Prostituta Ela se vestiu Tirou Ser mal falada E apedrejada Por todos Quando o anjo Vem para ela E fala Que é bem Aventurada É o Magnificat De Agraciada Seja você E ela aceita Aquela condição Ela passou-se A ser reconhecida Como uma mulher Qualquer Não é uma mulher Qualquer Não é Ela está ali Para uma função Sagrada Porque o que os homens Fazem É desprezar É desprezar E é desprezar Com toda a força Do ser Porque eles não Entendem E as mulheres Também fazem As questões Espirituais Aí abrem a boca Dizendo todo tipo De impropério Isso aí A mesma questão A mesma questão Ela exerce Uma função Sagrada Ela é separada Portanto a dona Irá protegê-la Como fez A ela O tempo todo Dando-lhe instrução E protegendo-a Dos homens Nesse momento Que ela estava É grávida De gêmeos ainda De gêmeos ainda Veja o versículo 26 Olha aí Reconheceu Judá E disse Mais justa É ela Do que eu Porque não a dei A meu filho Selá E nunca mais A reconheceu Nunca mais Se deitou Com ela Falando claro A palavra Nunca mais A reação De Judá Cuja torpeza Descoberta Não deixa De ter aqui Uma certa grandeza Porque ele A reconhece Como uma mulher Justa Não justa Aos seus próprios olhos Não justa Aos seus próprios olhos Mas justa Para cumprir A vontade De Adonai Em Hanukkah No último dia Nós faremos Uma renovação Da aliança Com Adonai Para que? Para que nosso Compromisso De obediência Seja sancionado Selado Selado No que diz respeito A semente E a descendência A responsabilidade De anunciar A palavra Cuidar da semente E ensinar A palavra Essa é Essa é a renovação Da aliança Por isso que nós Entramos em orações Dos salmos Para a cura Da nossa alma Porque uma alma Estragada Ferida com tudo E com todos Ela não aprende nada E nem faz nada Direito para Adonai Precisa ser curada Então a nosso Compromisso No último dia De Hanukkah Dia 9 De obediência A uma renovação De aliança Que ela será Ele será Sancionado E selado Nesse dia No que diz respeito A semente E a descendência Você pode até Deixar de fazer Como Onan E Er Mas você Dará contas Adonai E tudo Que você Tentar fazer Da sua própria Cabeça Dará contas Adonai O homem Não é justo Por aquilo Que ele faz A Bíblia Diz Que a sua justiça As nossas justiças São trapo De imundície Só somos justos Quando fazemos Sob orientação Do Espírito Santo E obedecemos Adonai Sela Sanciona E assina E protege E abençoa E faz tudo Aliança no hebraico É berit O conceito De aliança Na Bíblia Apresenta Uma tradição rica Muito rica Muito antiga E que aliança Não é Em primeiro plano Legalista Ou moralista Mas sim Vinculada A uma prática Religiosa De indivíduos Que buscam Ter Ou querem Reafirmar Sua Obediência Adonai Por isso Que chama Renovação Da aliança Renovar outra vez Mas é um compromisso Com Adonai Não é entre Homem e mulher Aliança Berit Significa Estabelecer Uma situação Legal Irmãos Por meio De um testemunho Acompanhado De juramento O que tu falaste Adonai Eu farei Se é juramento Aliança É acompanhada De juramento Então você já sabe Que você Se você vem aqui No último dia de Hanukkah É isso que você vai fazer Essa ação vai envolver O estabelecimento Ou a renovação De uma aliança Que na Bíblia Emprega duas expressões básicas Quais são as duas expressões Para aliança Berit Renovação de aliança O estabelecimento De uma aliança Cortar e fazer Cortar e fazer Cortar e fazer Ou fazer uma aliança Sempre lembrando Que as partes Devem ser equivalentes Deixa eu tomar um pouquinho de água Nós temos que lembrar Que as partes Têm que ser equivalentes Ou então Uma parte superior a outra Quem é a parte superior? Adonai A parte superior é ele Porque Nós não conseguimos Equivalência com ele Concorda? Não conseguimos A parte superior é ele Ou Então Eu quero te dar Esse exemplo Em Gênesis No capítulo 14 A Torá é muito rica Em todas estas coisas E estabelecimento Delas Verso 14 Versículo 13 Veja aqui Eles são aqui Equivalentes Abraão E E o amorreu Abimeleque Então veio Um que escapara E contou 14 e 13 Contou Abraão O hebreu Ora habitava Abraão Junto aos carvalhos de Mane O amorreu Irmão de Escol e de Aner Os quais eram aliados De Abraão Quando Abraão ouviu Que o seu parente Estava preso Chamou 318 Homens treinados Nascidos em sua casa E perseguiu Os reis Até Dan Ele se une então Com o amorreu E estabelece uma aliança Com ele E vão os dois Livrar Que vocês sabem Quem é É Ló Que eles vão livrar aqui Então Essas duas partes São equivalentes É um exemplo Que eu estou dando É Em um tratado Não é o caso Dos gibionitas Não é o caso Dos gibionitas Em Josué Capítulo 9 As duas partes Não são equivalentes Aqui No capítulo 9 De Josué Vai lá Pra você ver Josué Capítulo 9 Não são equivalentes As duas partes Para estabelecer Aliança É Apesar O aspecto De juramento Da aliança Ou de renovação Da aliança Se mostra De suma importância Apesar Dos gibionitas Estarem sujeitos A uma maldição Por haverem Mentido A Josué Não é? No versículo 22 E 23 É Eles mentem Para Josué Aí você verá Que Josué Israel Ainda Continuam Obrigados A proteger Os gibionitas Mesmo que Eles tenham Mentido Eles têm Eles têm Obrigação De proteger Porque a parte Maior É Israel Porque a parte Que conhece A palavra É Israel Só isso A parte Que conhece A palavra Ela tem Ela sai De cabeça Com outros Aí Com as comunidades Vizinhas Ela tem Obrigação De cumprir O tratado Mesmo que Eles mintam Para você Mesmo que Eles te Façam qualquer Coisa Contra você Você tem Obrigação De estabelecer O tratado Adonai Nos colocou Numa situação Ridícula Mas eu vou ser Faz Ou você Pede a ele Para te levar Ou você Ensina Esses povos A palavra De Adonai Ou você Pede Me retire daqui Me leva Para bem longe Da reúva Me leva Para bem longe Mas para bem longe Porque é um tratado Que precisa É Ser protegido É o que você Vai fazer Em reculcar A renovação Da aliança Muito tempo Depois Quando Saul Fracassou Com estas Obrigações Dos juramentos Da aliança Sua família Sofreu punições Terríveis Essas punições Se encontram Lá em 2 Samuel 21 Havia 3 anos Que não chovia Israel O rei Davi Foi perguntar O que que estava Acontecendo Que não tinha chuva Ele disse Foi por causa Dos pecados De Saul Do rei Saul O rei Saul O rei Saul Vai pagar Com a morte Dos seus próprios Filhos Ou netos Não sei Vai pagar Irmão O verbo são Cortar E fazer uma aliança Está baseado Em fazer um sacrifício Como parte do ritual É fácil você Sair E levar a palavra E as vezes você Vai levar a palavra E ainda recebe Um monte de palavras De impropérios Contra você Não é fácil Isso é um sacrifício A aliança Ela é acompanhada De sacrifício Ritual Como sacrifício ritual E comer o sacrifício Da aliança No final da refeição Comer o sacrifício Que você fez É isso que está estabelecendo Ah, pastor Está difícil demais Para eu entender Estou falando Que as partes Que aqui estão São superiores As outras partes Que aí estão Que não conhecem A palavra Qualquer um Que diz Conhecer a palavra Cumpra com a sua responsabilidade Suscitar descendência Cumpra com a sua responsabilidade Suscitar descendência O Léo já falou Aqui A descendência 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 Gênesis capítulo 15 O significado De aliança Que é cortar Gênesis capítulo 15 Fala isso Ele corta os animais Todos E põe Em sacrifício Perante Adonai Adonai Vem e passa fogo Ali Aprovando O sacrifício De Abraão E ali dá a descendência E ali dá a descendência Quer ir lá Pra vocês verem Gênesis capítulo 15 Vai lá Versículo 18 Olha aqui a descendência Porque as vezes Nós ficamos pensando Em coisas físicas Em bens físicos Em ter filho 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 Físico Você precisa ter Filhos espirituais Você precisa ter Filhos espirituais Você vai chorar por ele Você vai Você vai entrar Em muito sofrimento Por eles Olha o versículo 18 Naquele Você pode ler Depois aqui Ele partindo os animais Colocando para o sacrifício Naquele mesmo dia Fez o eterno Uma aliança Com Abraão Dizendo A tua descendência Dei esta terra Desde o rio do Egito Até o grande rio Eufrates Cortar Tem o objetivo Irmãos De encurtar o caminho Cortar Tem o objetivo O cortar Da aliança Tem o objetivo De encurtar o caminho Para cortar o mal Pela raiz E você trazer Salvação Pela palavra De Adonai É isso aí No nosso caso Cortar o mal Pela raiz É deixar os ídolos Por isso que nós Nós não Suscitamos Descendência Porque nós Estamos ligados Aos ídolos Quando você Se esvai Como Tamar Você vai julgar As situações Quando você não se Fica preocupado Com a sua postura Com suas coisas Somente Então Para Por que você Quer cortar Para extirpar O mal Afim de destruir As causas Profundas Que o mal Impede O relacionamento Vai impedir O relacionamento Com Adonai Você Que tem que ir Com a palavra De Adonai Para cortar o mal Quem vai cortar ele? Mas você Precide obedecer A aliança Cortar relações Com os ídolos Deixar de dar Comida aos ídolos Pensando Que primeiro A idolatria Começa Dentro de nós Mesmos Ao nosso eu Para eu fazer Aliança Por isso que ele Manda Nós orarmos Aqueles salmos Todos 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 Para chegarmos Em Hanukkah Um juramento Que você vai fazer Em Hanukkah Uma renovação De aliança Para construir Um relacionamento Com a Elohim Cada vez mais estreito Cujo objetivo É ajustar A nossa vida Aos padrões Estabelecidos Por ele As refeições Da aliança Você encontra Muito bem No Gênesis K26 Quando o verão Acaba de estabelecer Uma aliança Com o indivíduo É com a Bimelec Não é? Ele vai sentar E comer Com a Bimelec Depois Lá no Levítico Ou seja A Bíblia É progressiva Adonai Não é estático Ele é progressivo Lá no Levítico Ele estabelece Os sacrifícios Ali E ele então Vai Exigir Que se coma Do sacrifício O Elohim De Israel Deve permanecer Irmãos Como o único Elohim Olha só Vamos lá no Levítico É necessário Que você vá lá Para você entender Comer o sacrifício Vai no Levítico 10 Você entende Tudo aqui A oferta pelo pecado A oferta pacífica Era comida A oferta pacífica Por aquele Que trazia o sacrifício Junto com o sacerdote A oferta pelo pecado Era comida No lugar santo No lugar santo Pelo sacerdote É isso que ele está falando A aliança Você vai Fazer o sacrifício E depois você tem A refeição Do sacrifício Olha aqui Levítico Capítulo 10 Eu estou no 12 Olha bem Olha Disse Moisés Arão Não É assim Disse Moisés Arão Versículo 12 Eleazar e Itamar Seus filhos Que lhe ficaram Tomai a oferta de cereais Restante das ofertas Queimadas ao Eterno Comeia sem levedura Junto ao altar Pois é coisa santíssima Como é lazer Em lugar santo Pois isso é a tua porção A porção de teus filhos Das ofertas queimadas Do Eterno Pois assim me foi ordenado Também o peito Da oferta movida E a coxa Da oferta alçada Comereis em lugar limpo Tu Teus filhos E tuas filhas Contigo Foram dadas Por tua porção E por porção De teus filhos O sacrifício Das ofertas pacíficas Dos filhos de Israel Olha o versículo 16 Moisés buscou Diligentemente O bode da oferta Pelo pecado E descobriu Que já havia sido Queimado Indignado Grandemente Contra Eleazar E Itamar Os filhos de Arão Que ficaram Diz-lhes Por que não comeste A oferta do pecado Em lugar santo É coisa santíssima E o Eterno As deu a voz Para que leveis A iniquidade Da congregação E para que façais Expiação por eles Diante do Eterno Visto que não se trouxe O seu sangue Para dentro do santuário Certamente devias Tê-lo comido No santuário Como eu tinha ordenado Arão Então disse Arão A Moisés Hoje ofereceram A sua oferta Pelo pecado E o seu holocausto Perante o Eterno Mas tais coisas Me sucederam Se eu tivesse comido Hoje a oferta Pelo pecado Seria isso Porventura agradável Aos olhos do Eterno Ouvindo isto Moisés Deu-se por satisfeito Arão não quis Comer a oferta Porque Adonai Havia matado Seus dois filhos Aqui Ele estava Muito triste Com razão Muito triste Jacó Quando ele encerra Seu período Com Labão No capítulo 35 do Gênesis Ele vai empreender Uma viagem De retorno Para casa Uma exigência Jacó Vai fazer Antes de partir Vai lá Para você ver Uma exigência Jacó Vai fazer É essa exigência De Adonai Para nós Que eu pedi Que você prestasse Atenção Na roupagem De Itamar Olha aqui Capítulo 35 Então disse Elohim A Jacó Levanta-te Sobe a Betel Habita ali Faz ali um altar Ao Deus que te apareceu Quando fugias Da presença De Exaú Teu irmão Então disse Jacó A sua família E a todos Que com ele Estavam Lançai fora Os deuses Estranhos Que há no meio De vós Purificai-vos E mudai As vossas vestes As vestes Aqui estavam O que? Sujas Sujas Por que? Por causa Dos ídolos Ídolo Põe Qualquer um De nós Imundo Fedido Fedido É ídolo Por causa Dos ídolos Você vai entender Logo em seguida Que é por causa Dos ídolos É aí A necessidade De declarar Para o reino espiritual Que Adonai É um Elohim É um Não há outro Deus junto dele Não há Não há E daí Os entes De purificação Que vão preceder A todo Encontro Com Elohim Você não quer Encontrar Elohim Agora final De Anucar Fazer uma aliança Com ele Então se purifique Se purifique Tem quantos dias Nós já estamos Orando para essa Purificação E sendo Criticados Há quantos dias Esse é o sacrifício De purificação Olha Quando foi Entregar as dez Palavras Havia uma necessidade De purificação Quando Houve a travessia Do mar vermelho Ali você vê O canto dos hebreus Mas eles haviam Se purificado Para a travessia Do mar A travessia Do Jordão Purificação Porque iriam Atravessar o Jordão Você já sabe Que eu estou avisando A Rehobot Que é um novo Período Para ela Só isso É um novo Período Para ela Que Adonai Mandou avisar Para vocês É um novo Período A unção De Davi É acompanhado De sacrifício Quando Samuel Sai E vai sacrificar Ele diz Para Saul Que ele foi Sacrificar Ele foi ungir Davi E fazer um sacrifício Foi isso Que ele foi fazer Fazer um sacrifício Jacó diz A sua casa A todo aquele Que o acompanha Lançai fora Os deuses Estrangeiros Que estão No meio De vocês Purificai-vos E trocai A veste Suja A purificação Irmãos Diz Diz Jó No capítulo 22 Ela vai libertar Até aquele Que não é inocente Até aquele Que não é inocente Você canta No salmo 18 A partir do versículo 20 Até o 24 O canto A recompensa Por aquele Que se purifica A recompensa Daquele Que se purifica Você pode ver Lá no salmo 18 Depois Do versículo 20 Ao 24 Vocês se lembram De Naaman? Vocês se lembram Do 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 general Nada É isso É uma coisa Assim que ele Fala É porque Eu não estou Querendo ir lá No texto Mas ele Estava livre Dos ídolos Por isso Que ele era Leproso Ele estava Livre dos ídolos Por isso Que ele era Leproso Irmãos Adonai Em Malaquias Capítulo 3 Promete Nos purificar Em Ezequiel Capítulo 36 Ele promete Que ele vai Nos purificar Mesmo que você Não queira Essa purificação Ele vai Purificar Ele vai te trazer Uma vida Tão ruim Meu irmão Você vai Buscar a purificação O objetivo Da purificação Ser um vaso Idôneo Diz Primeiro Timóteo O objetivo Da purificação É você ser usado Por Adonai Para a salvação De almas Não vai Porque vai ficar Bonitinha Agora limpinha Aqui dentro Dessas quatro paredes Vai lá fora Vai lá Levar a palavra Vai lá Levar a palavra É o objetivo Da purificação E a troca Das vestes Você se lembra Quem estava Com veste suja Vocês conhecem Esse texto De trás Para frente De frente Para trás Zacarias Capítulo 3 Lembra Que estava Com a veste suja Josué O sacerdote Precisou De ajuda Para trocar As vestes Sujas Porque provavelmente Estava envolvido Com a idolatria Veste suja A de Tamar Ela troca De um status Excelente As vestes Para suscitar Descendência Depois ela volta E põe as vestes De vil Vez outra vez Não é quando nós Estamos com vestes Manchadas Pela idolatria Idolatria Em todo o seu compêndio Enorme De mal Que traz A cada um De nós Então você Só O objetivo É te tornar Idólatra Então você Verá Que o sacerdote Ele teve Que ter auxílio De um anjo Para trocar As vestes Dele Estavam sujas Nós devemos Trocar as nossas Vestes Levar isso Bem sério Porque Zacarias Fala no capítulo 8 Que pegarão Sim na orla Das vestes Nesse Cite-cite aí Do judeu Você está puro O suficiente Para alguém pegar E imitar você Ou você Está transferindo Apenas tradição Mentira Enganando os outros Ideologias humanas É isso? Pegarão na veste De um judeu Dizendo Iremos convosco Porque temos ouvido Que Elohim Está convosco O motivo De trocar as vestes Por uma veste Limpa É para isso Para que o povo Venha aprender De Elohim E de Israel É o único Senhor da vida Isso é suscitar Descendência Nós devemos Trocar as vestes Para que aquela Que está Com sangue Sangue ali Que aquela mulher Com hemorragia Toca no cite-cite De Yeshua Ele diz Quem me tocou No meio de uma multidão Ela toca ali E ela foi curada Imediatamente Provavelmente Ali está falando De questões Rituais Do Levítico Capítulo 15 Era uma hemorragia Constante Que a mulher Tinha E que ela Precisava ser curada Falando de questões Rituais Que não se cumprem Você está pronto Para usar Seu talite Seu cite-cite Você mulher Ter as roupas Limpa Para que o outro Tenha contato com você E seja curado Para isso Que precisa Da purificação Para isso Que precisa Trocar as vestes Para isso Jacó Quando ele acaba De exigir tudo isso Ele vai erigir Um altar Vocês se lembram Quantos altares Nós levantamos Na comunidade Da piedade Quantos? Quero ver quem sabe Altar 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 Ele é É um ato De gratidão Um ato De Apropriação Da terra E E dizer O altar Vai te Vai te levar A sacrifícios E sacrifício Lugar de sacrifício Dois Altares Apenas Lá no meio Da mata atlântica E aqui Mais perto De nós Quando subiu Todo o coral Os músicos Todos E nós fomos Levantar Uma ação De graças De louvor Elões Numa terra Cheia de ídolos O outro Foi aqui Não Foi só dois Só Há três Três O primeiro O primeiro Foi ali No final Da rampa Rufino Foi pra cima Da casa Da Daniel Três Altares O segundo Lá em cima O terceiro Mais aqui Três Altares De agradecimento Adonai Cantando Louvando Adonai Eregindo o altar É isso que Jacó Faz aqui Olha Versículo Seis e sete Assim chegou Depois que ele Desfez Dos ídolos Todos Porque o país Possuía Numerosos Santuários Erguidos As divindades Locais Adoradas Sobre o nome De Astarote De Axera De Anate De Astarte Esposa Dos Elos Muitas Vezes Representada Como a deusa Da fecundidade Você pode olhar Que quando você Chega em determinadas Regiões Que tem Que são Comando Dessas Deusas Desses Deuses As mulheres Têm pouca roupa As mulheres Têm pouca roupa Muito pouca roupa Porque elas São adoradoras A deusa Da fecundidade E essa semana Eu repreendi Uma pessoa Que chegou aqui Na Beita Eu fiquei Fora de mim Aí eu saio Vou almoçar A comida Não desce Aqui A pessoa Estava com Um palmo De barriga De fora E as coxas Todas de fora Um short Toda atarracada Eu falei Como você entra Nessa área Da Beita Desse jeito Como você entra Essas mulheres Com essas poucas roupas Elas são adoradoras Da deusa Da fecundidade Que elas fazem isso Para se expor Diante dos homens E vender O seu corpo A esses deuses É ali Que ele vai levantar O altar E elas ainda Ainda são consideradas Esposas Virgens Que tem contato Com esses deuses O grupo de Jacó A própria Raquel Possuía Uma esfinge Daqueles deuses Locais A própria Raquel Possuía Uma esfinge Daqueles deuses Locais Até o próprio Por isso que você Encontra o homem Aqui Assim Chegou Jacó A luz Versículo 6 Que está Na terra De Canaã Isto é Betel Ele Todo o povo Que com ele havia Edificou ali Um altar Ele vai agradecer A Elohim Que o trouxe Até ali E chamou Aquele lugar El Betel Porque ali Elohim Se lhe tinha Manifestado Quando fugia Do seu irmão Olha o versículo 14 Ele vai erigir Uma pedra Uma coluna No lugar Onde Elohim Lhe falava A renovação Da aliança Exige Uma purificação Lavai-vos Diz o profeta Isaías Capítulo 1 Lavai-vos E purificai-vos Tirai do meio De vocês Todo ídolo E vai cuidar Do necessitado Do pobre Daquele que necessita Vai cuidar O que nós vamos Irmãos O que nós vamos orar Que não dá mais tempo Nós vamos encerrar aqui Só pra você ver É Deuteronômio Capítulo 29 Deuteronômio 29 É uma renovação Da aliança Que Quando Josué Também vai tomar A posse da terra Ele renova a aliança É prática Dos patriarcas E daqueles Os quais Temem Adonai Quando a dedicação Do muro de Jerusalém Há uma renovação Da aliança E ali é declarado E ali é declarado direitinho Qual o problema Que havia Então aqui Nós iremos orar No dia 9 de dezembro Encerramento de Hanukkah A renovação da aliança Até no versículo 26 De 1 a 26 Aqui você vai fazer um juramento Diante de Adonai Que você vai obedecer A renovação de aliança Para dar descendência Que o eterno nos abençoe Que o eterno nos guarde Esperamos que nós tenhamos entendido Perfeitamente Aquilo que ele está falando No nosso coração E a responsabilidade De manter viva A semente Em nome de Yeshua